E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi 9A. A dica é sobre como você alterar a proporção da imagem ao tirar fotos. O que acontece? Eu vou aqui na câmera do celular, então cliquei aqui na câmera, a câmera vai abrir. Vou pegar aqui um ícone e com esse ícone, quando eu vou tirar uma foto, o que acontece é que ele já vai tirar uma foto em uma proporção pré-definida. Então se eu vier ali tirar a foto, pronto, tirei e clicar nela, ela já tem aqui uma proporção que ele já traz como padrão. Só que acontece que você pode querer compartilhar essa foto em outros locais e outros locais eles trabalham com diferentes proporções. É o que acontece quando você vai postar uma foto no Instagram e em outras redes sociais, que ele vai depender aí da proporção. Para alterar a proporção, você pode ver que você tem aqui algumas opções aqui em cima, aqui na câmera. Se você clicar aqui nesses três tracinhos na parte superior direita, ele aparece algumas outras opções e bem aqui em cima você tem algumas. Se eu for aqui em um por um, olha o que vai acontecer, alterei para um por um, beleza? Quando eu venho aqui na foto, vou agora de novo tirar uma foto, vou clicar aqui, tirei. Eu venho aqui, estamos em um por um e eu clico para o lado, estamos aqui nessa outra. Então, já mudou o recorte dessa foto aqui, vou deixar na mesma tela e vamos clicar lá para trás. Vamos na câmera, vamos aqui de novo nos três pontinhos. Uma foto foi tirada em um por um, outra foto foi tirada em três por quatro, vamos agora em 9.16. Clico para o lado, pegar o ícone de novo ali, deixo ele e vamos tirar essa foto. Tirei, vamos visualizar e olha o que aconteceu agora, olha o tamanho que essa foto está ficando aqui, dessa foto, com esse recorte, com essa proporção. Clico para um lado, essa, essa outra. Então, tem diferença aqui. E ele ainda te dá mais uma possibilidade, que é essa aqui, clicar de novo lá. O full, ele vai pegar a tela inteira. Agora, vamos clicar aqui. O full é bem legal também, olha o jeito que eu vou visualizar essa imagem. Está lá a imagem. Vou até deixar aqui mais um pouco. Olha que legal isso aqui, olha. Essa aqui está no full. Vou clicar aqui para tirar essa foto. Clico na foto também. Então, vai mostrar o full, a tela inteira. Um ficou a tela inteira, no outro ficou nesse outro corte, mais esse outro corte e esse outro aqui também. Então, tem diferenças quando você vai tirar essa foto nessas proporções aqui. E essas foram as fotos feitas na câmera traseira. Se eu montar aqui para a câmera frontal, já mudou aqui, está pegando tripé de gravação, é a mesma coisa. Um por um, vou clicar para tirar uma foto. Ele vai pegar aqui nesse ângulo. Se eu mudar aqui de novo, lá na câmera, clicar aqui, 3x4, vou novamente tirar essa foto. Pegar um objeto e vou tirar essa foto. Quando eu clico aqui, tenho esse ângulo e aqui nesse outro. Então, ele vai ter opções diferentes. Olha o corte, olha esse corte. A mesma coisa vai ser para o 16x9 e a mesma coisa vai ser para o full. Então, você pode configurar tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.